Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os novos lançamentos da marca Ultra. Então fiquem no vídeo até o final, porque a gente vai estar falando coisa muito importante sobre essa marca e sobre esses modelos de notebooks que foram lançados. Vambora! Então galera, a Multilaser, empresa que está por trás da marca Ultra, tem muita gente que conhece aqui no canal e já falou bastante sobre essa marca. Se você está chegando aqui agora, nunca viu um vídeo meu, dê uma olhada no canal porque a gente tem outros vídeos que nós falamos sobre essa marca e sobre os modelos de notebooks que já foram lançados, tanto o B320, o B420 e o B520 que vem com i5, todos aqui tem vídeo no canal, vou estar mostrando para vocês aqui agora. Primeira dica que eu deixo é vocês assistirem esse vídeo aqui, notebook Ultra, será que vale a pena mesmo? Eu dou uma lida na reportagem que falou sobre o lançamento dos notebooks e tudo mais. Tem 6 meses que ele foi lançado, tem quase 9 mil visualizações. O canal ainda nem tinha essa quantidade de inscritos que a gente tem hoje, foi bem antes de chegar até mil inscritos, então bastante gente gostou aí do vídeo. Dê uma olhada, tá galera? Vamos lá, o que a gente vai falar aqui hoje? O que a gente vai falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre 3 lançamentos que essa marca Ultra fez, que são 2 notebooks e um tudo em 1. Todos esses 3 lançamentos vão vir com o Windows 11, tá galera? Vão vir com o Windows 11. Vamos estar dando uma olhada aqui, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tanto aquele vídeo que eu indiquei, quanto essa reportagem aqui para vocês também darem uma olhada para quem está interessado em comprar um notebook da marca Ultra. Pelo visto, eles ainda não foram lançados no mercado. Só saiu essa notícia aqui, né? Pode ter sido patrocinada, não sei. Só essa notícia falando sobre esses lançamentos e a gente vai dar uma lida e vai dar uma averiguada, tá galera? Vamos dar uma averiguada aqui. Os lançamentos se destacam pela presença do Windows 11 de fábrica. Em comum, os 3 computadores são vendidos com um novo sistema operacional. Então quem já sabe aí que vai vir com o Windows 11, né? A começar pelos notebooks, a dupla vem com um botão Netflix para facilitar o acesso à plataforma do streaming. Isso aí não muda nada no notebook, tá galera? Isso aí não muda nada, não acrescenta em nada. Vamos dar uma olhada aqui no processador que esses dois modelos vão vir, tá galera? Os computadores ainda embalam um processador Intel Celeron 4020. Então os dois lançamentos, pelo visto, vai ter o mesmo processador Intel Celeron 4020. Uma placa de vídeo ali integrada, né galera? Intel Graphics. Além disso, os lançamentos vêm com 4GB de memória RAM e armazenamento de 120GB. Parece que é SSD, né? SSD de 120GB que não colocaram, mas pelo visto é SSD pela capacidade aqui do armazenamento. Em relação à memória, eles vão vir com 4GB de memória RAM. O que não fala aqui na matéria, e não tem anúncio dele ainda na internet, a gente vai precisar dos anúncios ainda para fazer um vídeo falando sobre cada um deles, né? E ver as limitações. Aqui no canal tem vídeo de todos os lançamentos que a Ultra já fez e falando sobre essas limitações. O que não fala aqui no anúncio, o que não fala aqui na reportagem é sobre a limitação de memória RAM. Você vai ter como expandir ou não, porque você comprar um computador acima de 2000 sem a possibilidade de expansão com Windows 11 e 4GB de RAM é um pouco problemático, tá galera? Vamos lá. Ele vai vir com 4GB que não informa, né? Se tem limitação ou não, se tem como expandir a memória RAM. Há dois modelos para serem escolhidos na hora da aquisição, cuja diferença se concentra no tamanho da tela. Então, dos dois modelos, a diferença vai ser o tamanho da tela. Olha o nome aí, ó. O B230. Então, gravem esse nome, que é o nome aí do... que vem com a tela menor, de 14 polegadas. Se a gente comparar, ele parece ser o B320, que tem vídeo aqui no canal que eu fiz um box. Vai vir com uma tela de 14 polegadas, o B230. Já o B220 é um pouco maior, graças ao painel de 15.6 polegadas. Então, a diferença dentre os dois aí, desses dois modelos, vai ser a tela. Um vai vir com a tela maior e outro vai vir com a tela menor, porém processador e memória RAM e armazenamento. Continuo mesmo. Em comum, ambos contam com resolução Full HD, porta HDMI, entrada para fones de ouvido e mais, tá? Essa parte aqui da resolução Full HD, galera, precisa verificar melhor. Não sei se o que vem com a tela de 14 polegadas vai vir com essa resolução Full HD. É bom a gente esperar um pouco. Eu sei que está escrito aqui na reportagem, mas é bom a gente esperar um pouco para saber se vai vir ou não com a tela Full HD. Vamos falar aqui agora do 2D1, que também parece que vai vir com o mesmo processador Celeron 4020. Vamos dar uma olhada aqui. Também há um novo computador de mesa. Neste caso, trata-se do Huawei One UB830, que se destaca pelo corpo fino. A tela do lançamento mede 23.8 polegadas e traz a resolução Full HD. Na parte de trás, ainda há portas USB para cabo de rede, HDMI, além de entradas para cartão de memória, fone e microfone. A ficha técnica do 2D1 é similar aos notebooks. Do lado de dentro, encontra-se o processador Intel Celeron 4020, com uma Intel HD Graphics. Além disso, memória RAM de 4GB e acompanhada pelo armazenamento SSD de 120GB. Outro ponto em comum fica pelo Windows 11. Também vai vir com o Windows 11 esse lançamento. O processador é o mesmo dos notebooks, tá? 4020. Aqui também não informa se vai ser possível fazer a expansão de memória RAM e fala que vai ser 4GB de memória RAM para rodar o Windows 11. Vamos dar uma olhada aqui nos preços, gente. Vamos dar uma olhada aqui nos preços, que é o ponto também crucial na hora de você estar fazendo a aquisição do seu novo notebook, né? Está muito difícil o orçamento, está tudo um pouco caro. Então, a gente está com o orçamento apertado. Vamos dar uma olhada aqui. O B230, que é o mais básico, galera. 2300 preço de lançamento. Um preço puxado aí para você comprar um computador com inceleron, né, gente? Tem promoções aí, galera. Tem promoções. Eu posto toda hora aqui na guia Comunidade. Vamos, vai lá. Na hora que você entrar no canal, você vai arrastar para o lado e vai encontrar a guia Comunidade. Toda hora eu estou postando ali promoções, ajudando vocês a encontrar o menor preço, a economizar, tá? Então, deixem sempre um like. Mesmo que você não compre, mas você gostou da promoção, deixe o like, porque isso ajuda a gente. E o YouTube vai ver que você gostou e vai aparecer outras vezes quando eu acabar postando lá, tá bom? Então, assim, 2300, você encontra i3 por esse valor. Eu postei uma promoção do Ideapad 3i com i3 por esse valor aí. Então, assim, está um pouco difícil levar em consideração esse valor para um computador Intel Celeron 4020, que traz o Intel Celeron 4020. O 220, que tem a tela maior, ele vai vir custando 2.600, galera. Está caro demais. 2.600 está caro, pode ter certeza. 2.600 já abre um leque de notebooks aí que você encontra notebook com i3. Se não for emergência, você consegue até um i5, dependendo. Não é mentira do que eu estou falando. Já postei também na minha comunidade. Era um Samsung Book, eu acho que não era 2.600, mas chegava próximo de 2.700. Foi um Samsung Book com i5, ele chegou a ficar esse valor, tá, galera? Então, está aí 2.600 para você levar um Ultra com Celeron. E a gente não sabe se pode expandir a memória RAM. Outro computador é o Tudo em 1, né? Vamos dar uma olhada aqui no valor. 3.300 para você levar o Tudo em 1 também com Celeron. Olha, difícil a gente comprar um Tudo em 1 com Celeron por 3.300, gente. Olha, tem que ter dinheiro para poder comprar esses computadores da Ultra, hein? Tem que ter dinheiro, porque não está um preço muito agradável esses computadores. Se você esperar um pouquinho, se você caçar uma promoção, você consegue encontrar aí notebooks com um preço muito melhor e com um hardware bacana para você poder fazer aí, estudar, navegação, até jogar alguns joguinhos aí, tá bom? Então, essa é a notícia que eu queria deixar para vocês falando um pouco mais sobre esses lançamentos da Ultra e já ficar de olho aberto em relação a esses computadores. Pesquisem, galera, o que você quer comprar. Pesquisa o que você está interessado aí. Espere alguma promoção. Tente economizar o seu dinheiro. Valorize o seu dinheiro na hora de fazer uma escolha por um notebook. Gostou do vídeo? Deixe o like. Se você tiver alguma dúvida sobre esse lançamento, já deixe nos comentários, porque quando eu fizer um vídeo posterior falando sobre cada notebook, eu já posso vir respondendo essas dúvidas, tá bom? Então, deixe lá nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal para ficar ligado em novos vídeos. Valeu, galera, e fiquem com Deus. Tchau.